Cascavel está na contagem regressiva para mergulhar no que há de mais novo em tecnologia e inovação. O programa Empreender da SIC vai realizar um evento especial durante a programação do maior evento de inovação do Oeste do Paraná. Organizado pela Fundetec, o Tecnovação começa amanhã e vai até o dia 27 de maio no Centro de Convenções e Eventos. E tem como objetivo promover o desenvolvimento científico e tecnológico da região. Agora eu converso com o Fernando Maia, que é diretor do programa Empreender da SIC e com a Cristiane Hickman, consultora, empreender e gestora de eventos. Bom dia, pessoal! Bom dia! Que prazer ter vocês aqui hoje participando com a gente para falar um pouquinho desse evento super grandioso que acontece na nossa cidade e também do trabalho de vocês lá durante os fóruns que vão acontecer no evento. É isso! Nós recebemos essa missão de falar sobre empreendedorismo para esse pessoal que vai estar prestigiando o Tecnovação. Hoje nós já temos mais de 70 mil inscritos para a feira, então nós vamos bater todos os recordes com relação a esse evento. E no dia 25 de manhã, começando às 9 horas da manhã, nós vamos ter o Fórum de Empreendedorismo. Com o objetivo de levar para esse público que são de jovens, que são de acadêmicos, de estudantes e empreendedores, qual é a visão do empreendedorismo do futuro? Quais são as habilidades que eles devem estar desenvolvendo para a hora que chegar na carreira de trabalho, seja montando o seu próprio negócio ou estando atrelado como colaborador de uma outra empresa, saber como que vão estar sendo esperadas essas habilidades do profissional. Perfeito! Eu conversava com o Fernando antes aqui do programa começar e ele comentou que o programa já tem 25 anos na SIC, é isso mesmo? Exatamente! Esse ano nós temos a satisfação de ser a primeira associação comercial do Paraná a ter o programa Empreender. E junto com o Fundetec, estamos com parceria agora no Tecnovação, para mostrar efetivamente o poder do empreendedorismo. A gente entende que a sociedade precisa estar olhando para isso. A sociedade, quando nós falamos sociedade, falamos sobre grupo. Então, a sociedade hoje estamos caminhando para o 5.0, onde no 1.0 a gente saiu do nada e fomos criar um grupo para caça e coleta, depois para a agricultura no 2.0, também em grupo. O 3.0 que veio, a sociedade 3.0 veio junto com a industrialização, também em grupo. 4.0 que estamos vivendo hoje, muito forte a questão da informação. Só que isso tudo, como eu falei e frisei, é grupo. Então, quando a gente olha o associativismo, nós entendemos que juntos somos mais fortes. Com certeza! Não são rivais, né, Fernando? Não! Dentro do projeto Empreender, onde nós trabalhamos hoje na SIC, com 25 núcleos entre setoriais e territoriais, A gente entende isso, juntos somos mais fortes. Então, eu preciso estar junto com alguém que, a priori, seria meu concorrente. Mas, efetivamente, estamos no mesmo mercado e precisamos entender, nos fortalecer como empresa, como empresário, empresa e, principalmente, como região. Perfeito! O Fórum Empreendedorismo, organizado pelo programa Empreender da SIC, será no dia 25 de maio, na quinta. A primeira atividade está agendada para as nove da manhã, com a apresentação do tema do fracasso ao sucesso, Empreendedorismo sem romantismo. Na sequência, o assunto será o mercado de trabalho e carreira profissional. E o terceiro tema, vendas, marketing pessoal, imagem e comportamento. Esses temas aí, né, gente, super atuais e que realmente precisam ser debatidos. Exatamente! Essa questão do fracasso ao sucesso, né? A gente precisa entender, eu mesmo levei um choque um dia, que assistindo a uma palestra, várias pessoas, se eu não me engano, 500 ou 800 pessoas aplaudiram de pé um empreendedor que havia quebrado várias vezes e depois feito o tido sucesso. Eu não entendia isso. Hoje eu entendo que o empreendedorismo pode e precisa ser tratado de uma forma melhor. Então, nós precisamos entender. E essa sequência, ela não é à toa, tá? Nós colocamos do fracasso ao sucesso com pessoas que entendem muito, muito forte nessa questão, principalmente das startups. Logo na sequência, falamos sobre RH, sobre o mercado de trabalho, que hoje, na UANA, a gente vê uma dificuldade muito grande em adaptação tanto da empresa quanto dos funcionários, tá? E depois, a minha parte, que é a parte de vendas, tá? Vendas, mas como se vender, né? Como se mostrar? Eu estou certo em me mostrar. Nós temos redes sociais, hoje a gente fica muito aberto e tudo, mas eu preciso trazer isso para a lucratividade da minha empresa. Para me vender, vender a imagem da empresa. Então, é isso que a gente vai trabalhar muito com essa juventude, que é a base da nossa sociedade 5.0, onde o foco vai ser o ser humano. É como vender a empresa e se vender como um profissional no mercado de trabalho. Então, o que o jovem hoje está comunicando nas suas mídias que vai fazer ele entrar ou não no mercado de trabalho? Então, ele pode estar pensando nisso desde já, para que, na hora que chegue o momento, ele tenha uma boa imagem para estar apresentando. Cris, hoje aqui no Tarabacidade, a gente está falando aí, então, do Fórum do Empreendedorismo. Mas lá na quinta-feira vão acontecer outros fóruns também. Não só na quinta-feira. Quinta e sexta-feira tem fóruns de Agro 4.0, de Inovação, de Cidades Inteligentes, de ESG e Sustentabilidade, que vai perdurar a sexta-feira inteira, amanhã e tarde, nós vamos estar lá falando sobre essa temática. Então, são diversos fóruns que vão estar acontecendo na Arena Central. Realmente, esse evento aqui na nossa cidade, vocês podem ver imagens lá dos preparativos, os portões abrem amanhã às 14 horas. E, realmente, é um evento que é o maior aqui do Oeste do Paraná. E, falando de inovação, de tecnologia, a gente está falando de futuro, porque todos os dias a gente descobre algo novo. E a gente tem que acompanhar, porque, senão, querendo ou não, a gente fica para trás. Fica. E lá vão ser mais de 46 atrações dentro do evento. Então, é carro de Fórmula 1 simulando a corrida, é avião caça simulando Força G. Então, as pessoas vão ter uma experiência realmente imersiva dentro do evento. Gente, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Já quero fazer o convite para vocês voltarem outro dia, para a gente falar de outros temas, porque, realmente, são temas atuais e são temas que a gente tem que conversar. Estou à disposição. Muito obrigado, Naora. Um prazer recebê-los.